Te dei meu mundo Me afeto, atenção, te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar de angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga, blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou me delar, meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou viver melhor, vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga, blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar, vou me delar, meu pensamento aos outros Vou viver assim, vou assumir uma outra postura Vou viver melhor, vou pensar mais em mim Em mim Em mim Eu vou viver melhor, vou ficar só Abertura